A CIDADE NO BRASIL 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 Primavera! We will keep the other ones. You go after Escuella! Through the aircraft! Para gloria! Primavera! 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 ¿Qué guerrero? Lo sabías, tenga11! ¡Ándale! Dios! Esto es nuestra técnica곤� repetitive-fuega. ¡Porra! ¡Ojo, el enemigo se mueve! ¡Buerce! Estoy sujeto! O que é isso? Me mata, senhoras e senhores! Cuidado, meus companheiros! Despertem-se! Para a glória, companheiros! Órale! Vamos! Javier! Eu só quero falar! Olá, meu amigo. É muito tempo. Olá, irmão. É bom ver você. Eu ouvi que você está chegando. Você levou seu tempo, não? Vamos, você não vai atacar seu próprio irmão, não é? Nós estávamos uma família. Sim, nós estávamos. E você e a Dutch foram loucos, e a família não significa muito. Então, agora você faz o trabalho do governo. E o que você faz? Você só trabalha para um governo diferente. Vamos, irmão. Eu acho que nós devemos ir para um caminho separado, não é? O que você e a Dutch fizeram foi errado. E a maneira que você me deixou foi errado. Não, eu não sou o juiz, mas... E o que acontece, é você ou eu. A maneira que eu vejo isso, pode ser você. Nós pensamos que você está morto, irmão. Eu prometo. Eu estou dizendo a verdade. Além disso, eu posso te dar, Bill. E a Dutch. A Dutch está na Colômbia. Eu posso te levar para eles. Um, hm? Você me deixou para morrer? Para salvar a sua própria pele, e agora... Você espera que eu me importe sobre você? Oh, oh, você tem tudo errado, irmão. Eu sempre amei você. Até agora. Você sempre foi morto, John. Você deveria ter me matado há anos atrás, quando você teve a chance. Marston, venha comigo. O armário enviou reforçamento. Venha. Nós temos que... Usar um dos canons. mol gegenüber um dos canções. Veja. Podem-os, Marston. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Reunitados. É uma coisa maravilhosa. Sr. Marston, eu gostaria de ver você aqui. Bem, é uma surpresa agradável, eu devo dizer. Ele não parece muito... saudável. Nós dissemos para manter eles vivos. Você deveria ser feliz de ter eles. Só lembre-se suas obrigações para o governo, Sr. Marston. Nós precisamos encontrar Williamson, então ir para Blackwater. Assim rápido que você puder. Nós temos razão para acreditar que a Dutch Van der Linde está na área. Sua espécie senta-la. Tchau.